Meus amigos, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos lá! Meus amigos, os desenvolvedores da Input Outlook, empresa por trás da Ada Cardano, divulgaram novidades sobre as atualizações que a criptomoeda receberá ao longo do ano de 2022. Essas mudanças serão focadas em otimizar o desempenho e escalabilidade da rede após a implantação dos contratos inteligentes que chegaram através do Hard Focalon. Ao longo das próximas semanas e meses, estaremos otimizando, dimensionando e trazendo novos recursos por meio de novas implantações de lançamento. Faremos isso em atualizações incrementais bem definidas que agrupam novos recursos para a nossa pilha de tecnologia em lançamentos periódicos mais gerenciáveis, diz a publicação da empresa. O primeiro dos três principais lançamentos do ano chegou nesta semana e os próximos estão previstos para junho e outubro por meio do que a Input Outlook chama de eventos de Hard Fork Combinator. No caso da Ada, Cardano, um combinador Hard Fork combina protocolos para permitir que as transações de redes sejam feitas sem interrupção ou reinicialização total do sistema. Essa estratégia de agrupamento tem uma lógica clara, previsibilidade. Ao criar janelas de lançamento específicas, as empresas que confiam na infraestrutura da Cardano sabem exatamente quando os principais lançamentos estão chegando para que possam se preparar adequadamente, explica a nota. No último dia de fevereiro, a Cardano recebeu sua primeira atualização do ano, que trouxe melhorias e aprimoramentos poderosos para a rede. Na lista de novidades está a capacidade de criar transações em conformidade com a Coin Size usando ferramentas nativas que acompanham o Node. Na prática, isso elimina a necessidade de usar ferramentas de terceiros para executar esse tipo de transação. A Cardano também passou a suportar a multiassinatura de transações em etapas incrementais. Agora, uma parte pode assinar a transação primeiro e depois enviá-la para outra pessoa em vez de ter que assiná-la em conjunto como era obrigatório até então. Entre outras melhorias está a implementação da nova ferramenta CLI, interface de linha de comando, para verificar o cronograma de liderança. E bom pessoal, a Cardano infelizmente prometeu muito e entregou pouco. Muitos holders acabaram migrando parte ou a totalidade de seu capital para a Solana e a Vax. Porém, a Solana começa a desagradar um pouco os investidores, isso porque parece que todo dia tem um ataque de DDoS novo na rede, fora aquela ponte com a Ethereum que foi hackeada. Então pode ser ainda que o jogo vire novamente e a Cardano venha a brilhar novamente. Claro que não será aquele brilho intenso que ela teve quando a Solana e a Vax não existiam, mas ainda assim pode subir muito. Mas é interessante destacar que ela sempre vai ter um lugar de destaque nas criptos e na pior das hipóteses pode reduzir a sua independência e ter seu preço apenas conduzido pelo mercado cripto. Obrigado. 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 Obrigado.